TCU e CGU, os dois são órgãos de controle, cada um na sua esfera de poder. A Controladoria Geral da União é o órgão auxiliar do Poder Executivo que pode atuar quando encontra alguma irregularidade nos três poderes da União, governos federal, estaduais e municipais. O Tribunal de Contas da União auxilia as duas casas do Poder Legislativo, Câmara e Senado, na análise das contas públicas. Na reunião da Frente Parlamentar Ambientalista, realizada nesta quarta-feira, um conjunto de organizações ligadas ao meio ambiente apresentou um estudo sobre a atuação desses dois órgãos em relação à manutenção das unidades de conservação brasileiras e ao que estabelece o Código Florestal. De acordo com a ONG Imaflora, entre 2012 e 2019, houve um aumento no número de auditorias feitas pela CGU, órgão que não pode aplicar sanções contra quem afronta a legislação ambiental. Apenas reportar os problemas a outros órgãos, como o Ministério Público e o próprio TCU. No longo do tempo, a gente foi percebendo que essas recomendações foram ficando mais longas, mais específicas e foram passando a ser fundadas em diagnósticos mais precisos, mais cuidadosos das políticas públicas. E, de fato, isso tem a ver com o próprio desenvolvimento institucional da CGU. Os critérios, de fato, foram ficando mais bem definidos. Já o Observatório do TCU, um projeto de pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, percebeu que, nos últimos anos, enquanto algumas políticas ambientais estão sendo implantadas, outras, embora previstas em lei, têm tido muita dificuldade para sair do papel. Quase 100% das propriedades rurais brasileiras já fazem parte do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, disse o pesquisador do Observatório, Rafael Feldman. Já o Programa de Regularização Ambiental, PRA, ainda depende da atuação de governos estaduais para implementação e regulamentação. Também falta regulamentar as CRAs, cotas de reserva ambiental, e a situação dos pagamentos por serviços ambientais, PSAs, não é melhor. Falta regulamentação, elas dependem muito de recursos do orçamento e há pouco o pessoal capacitado para implementá-las. O pagamento pelos serviços ambientais, transferência de recursos a quem protege a área, o recurso natural, né? Normalmente, aquela ideia de você pagar para que a floresta permaneça em pé. Um exemplo aqui, estou sendo, obviamente, muito, vamos dizer assim, muito direto, mas o fato é que o TCU também aponta que esse instrumento não está regulamentado, depende de recursos, existe pouca capacidade de gestão e capacitação para sua finalidade. Eu acho que, assim, quem é operador do direito ambiental, quem está envolvido no dia a dia, mais ou menos sabe dessa realidade, né? Mas o bom desse tipo de avaliação que o TCU traz é que é uma manifestação oficial, né? De um órgão de controle e uma avaliação, vamos dizer, avaliação independente. O observatório também concluiu que a atuação do TCU em relação ao SINUC também tem sido muito maior do que a aplicação do que está previsto no Código Florestal. O SINUC é o sistema responsável por dar garantias às unidades de conservação da natureza no Brasil. Foi o TCU que concluiu que não havia lei que permitisse o pagamento das chamadas compensações ambientais, por exemplo. Isso fez com que se votasse uma nova lei para cobrir essa brecha jurídica. Os especialistas deixaram claro que TCU e CGU têm, sim, buscado e encontrado falhas em legislações e falta de cumprimento das leis que já existem. O problema é que muitas vezes deixam de ser cumpridas as determinações desses dois órgãos. Parece haver um descompasso entre a relevância que o Tribunal de Contas da União assumiu na prática e vem assumindo desde o pós-Constituição de 88, um descompasso entre a relevância dele no cenário político, no cenário do direito público contemporâneo, com a quantidade de informação disponível sobre o funcionamento do tribunal, explicando o que ele faz, como ele funciona, o impacto que as suas decisões têm na prática e a repercussão que o TCU tem, os mais variados temas, entre eles, no direito ambiental, em matérias de meio ambiente. A gente tem um problema de enforcement, um problema de cumprimento de leis ambientais no Brasil. O cumprimento da legislação ambiental, de fato, não ocorre da maneira como deveria. Ter esse diálogo constante com eles e manter essa aproximação. Acho que é por aí que eu vejo que a gente pode estar mais atento às coisas que estejam acontecendo para pedir esse cumprimento na implementação das políticas. Tchau, tchau, tchau.